e fala galera do youtube salve salve rapaziada roja vai deixando like aí no vídeo para dar aquela força e positivar esse vídeo no youtube que essa dica aí é top em já demonstrei aqui no canal uma das melhores montagem é pra pescaria com jump jig e essa aqui vamos chamar de melhor montagem para jump jig 2 galera aquele snap grande né pra poder ficar bem visível né mas sendo que vocês sabem que eu não uso esse aqui não usa aquele pequenininho aquele que quase impossível de abrir a isca artificial vamos pegar aí essa isca aqui que é bem bonita ó galera isso é grupo isso é grupo em pode ter até aparecido aí na nas ruas já mais igual não tem não em olha olha que holográfico top isca snap e o suporte hook turbinado galera suporte hook turbinado é essencial ó aqui eu coloquei até errado aqui primeiramente a gente bota um suporte hook depois sim a gente coloca a isca e coloca mais um suporte hook trabalha com dois suporte hook aqui pra poder tá efetuando a nossa montagem de jump jig ó galera galera sucesso garantido certo aqui no caso se essa isca trabalhasse com uma garatea o suporte suporte hook teria que ser um pouco menor né porque deve ser respeitado o tamanho do suporte hook de acordo com a isca o nosso amigo aqui do canal inscrito e já é o caiaqueiro ele fez essa pergunta aí se a cordinha não tava muito grande então tirar essa dúvida aí pra quem fabrica seu próprio suporte hook em casa galera pra você que fabrica o suporte hook em casa você tem que se você tem que levar em consideração que o tamanho do suporte hook ele não é universal não é suporte hook para isca menor vai ser um tamanho e um suporte hook para isca maiores vai ser outro tamanho e então galera suporte hook tem que estar no comprimento proporcional à isca porque se o suporte hook tiver muito pequeno ele não vai fazer esse molejo né quando você tiver fazendo trabalho de jump jig abrir e fechar para poder fisgar o peixe que se ele tiver em volta da isca se ele tiver muito curto o peixe vai ter que vir praticamente charutar a isca né para poder ficar preso mas o suporte hook também não pode estar muito grande porque senão ele vai se embolar muito e corre o risco dele ficar agarrando nesse olhar aqui embaixo aonde eu falei o lance da garatea para quem usa garatea nessas iscas mais comprida o suporte hook não pode estar compridão porque senão toda hora ele vai ficar enganchando na garatea então vai te atrapalhar demais então tô aqui tirando aí a dúvida aí do nosso amigo Israel que não pega peixe de repente não tá pegando peixe porque tá usando suporte hook muito pequenininho e tá dificultando a fisgada do peixe se atenta no tamanho aí Israel do seu suporte hook que de repente tu muda esse jogo aí galera forte abraço a todos deixa o like compartilha esse vídeo aí para ajudar os amigos aí que tá iniciando nessa pescaria e em breve mais uma montagem legal aí para jump jig em forte abraço